Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, galerinha? Novidade aqui no meu Instagram. Hoje estamos com uma nova parceria, é a empresa aqui, ó, My Items. Já vão lá conhecer, sigam muito! A My Items é uma empresa que vende produtos personalizados, diferenciado e o melhor, com preço acessível que cabe no seu bolso. Deixarei um dos produtos para fazer uma demonstração na qualidade, na personalização que é esse produto e vocês conhecerem um pouquinho mais da empresa. Acha que acabou? Não! Usando o meu cupom de desconto DMR10, você ganha na hora 5% de desconto! Lembrando que eles têm frete grátis para todo o Brasil. Gente, é sensacional essa dica que eu estou dando! Corram, corram lá para conhecer a My Items e vocês não irão se arrepender! My Items, muito bem-vindo ao meu perfil, muito sucesso! Deixarei agora nos stories a seguir um fone de ouvido que eu estou extremamente apaixonado e é um dos muitos produtos que a My Items vende! Então, confiram direitinho, vocês vão amar! Não esqueçam! Usem meu cupom de desconto! Cupom DMR10! 5% na hora! Corre lá! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto